Oi gente, aqui é a Rafa e esse é mais um vídeo do canal. Galera, eu estou a acabar. Olha aqui, gente, olha meus olheiros, que é isso? Mas na realidade, então eu vou mostrar assim mesmo, porque não dá pra colocar filtro no YouTube, né? Bom, já deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal, eu estou aqui no salão. Então eu coloquei mais cabelo em São Paulo, já cheguei, já vim pra cá tentar. Tá? Enfim, eu pedi uma coisa, não sei se vai dar pra fazer, mas se der, vai ser sim uma transformação. Se não der, não vai. Estou deixando as mãos de Deus e na mão da Ana. Vamos ver o que ela vai fazer, o que ela vai deixar eu fazer, que não vai. Enfim, vai ser top, acompanha aí, de qualquer jeito eu vou gostar, tenho certeza que eu confio muito nela. Mas enfim, vocês vão ver. Se não der, eu mostro uma foto de como eu queria. Mas a gente vai vendo, eu vou filmando tudo pra vocês aqui. E é isso, agora são... Eu cheguei aqui umas 8 horas e eu não sei até a cara do cara. Ela já começou e, ó, por dentro meu cabelo está inteiro preto. Ela pegava fio ali, preto, 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 preto. Então, posso deixar. Não pulem, tá, gente? O banho inteiro. Posso deixar inteiro preto mesmo, porque já lá dentro já está tudo, tipo assim, é só a parte da carcacinha aqui e o mega que está loiro. O resto está tudo escuro. Mas enfim, então, vai ver o que vai acontecer. Será que o moreno veio? Será que o platinado veio? Estou aqui ainda, meio dia. E é um segredo, né? Porque não sei o que vai fazer. Não, eu não sei o que vai, como vai fazer, como vai ficar. Só ela. Eu fizerei uma coisa muito louca, vamos ver, vamos ver. Vamos ver como é que vai. Como vai ser. Está tirando já. Hoje o meu cabelo está se comportando bem. Está bonitinho, gente. Está ficando, está ficando bom. Quebrou o tempo. Só puxa pro lado, senão eu vou apertar o botãozinho. Estou ansiosa para acabar o meu cabelo. Será que já está bom? Em cima, será que está bom? Em cima falta um pouquinho. Em cima falta. Não, peraí. A gente está vendo que vai me ralando. Já estamos por aqui. Lavando. Está lavando ou está passando a cor? Agora eu vou esfumar a raiz. Ah, tá. O negócio da cor lá você já fez? Daqui a pouquinho. Essa parte ela é só. Gente, estou muito ansiosa para ver como vai ficar. Ela não passou a cor ainda diferente que ela falou que vai passar. Vamos ver. Se eu não gostar, eu falo assim. Tenta de novo. Estou desanada. Certeza que eu vou gostar. Eu sempre gosto. Gente, estou a própria Barbie. Para quem falar que não mudou, vai levar. Estou brincando. Mas, gente. Tipo assim, praticamente o tempo inteiro. Estava querendo fazer só muito tempo. Na verdade, eu queria platinar o cabelo. Mas a Ana não estava deixando. E nem deixando fazer isso. Porque ela estava preocupada com o meu cabelo. Porque aqui ela se preocupa, entendeu? Mas aqui, ela deixou só um pouquinho moreno. Para não ficar tão contrastante com a minha sobrancelha. Que é bem escura. Enfim. Eu amei demais. Está perfeito. Estou a própria Barbie agora. Gente. Quem falar que não mudou. Mudou muito, muito, muito. Eu vou colocar um videozinho, uma foto. Para vocês. Ele inteiro. Estava inteiro moreno por dentro. Agora, tipo assim. Está todo loiro. Todo loiro mesmo. Aqui tinha moreno. Tinha preto. Agora estou loiríssima. Até o tipo estranho. Eu falei. Eu nunca fiz assim, né? Está mega loiro. Mas ela cuidou do seu cabelo. Não quebrou, graças a Deus. E ficou perfeito. Eu amei. Olha. Vou mostrar. Olha. Consegui. Agora vamos ver a reação do povo, né? Acho que a gente vai gostar. Meu pai não sei. Meu pai não sei. Com certeza o pai dela vai falar assim. Está muito loiro, né, filha? Normal, né? É normal ele fazer isso. Mas vamos ver. Não queria ir na academia. Aquelas coisas. Não foram na academia hoje. De novo, né? Você vai pensar que estou com dor de estragar. Sujar o cabelo. Gente, vamos ver que estou na loja do meu quarto. Não vou gravar. Tchau. 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 Lá fora. Tchau. Tchau. Pode ser aquela. Não é? Você não quer? Eu não falei que eu não quero. Aquela ali eu queria É Sylvia, não sei o que É, eu não queria Sylvia Pode ser o TT conversivo Pode Morreu Pode ser, isso aí eu não tô entendo Vamos ver então, galera Tô com dor de estragar meu cabelo E na academia, mas tô precisando perceber Gente, enfim É isso Eu esqueci de gravar a reação do Jorge Eu cheguei toda cheia de sacola De mercado, de tudo Correndo, enfim Gente, eu tô muito loira, tô chocada Até meu irmão falou, tipo, nossa, mudou muito Tipo, platinou o cabelo, né Tô loira inteira, inteirinha Meu Deus Eu sempre aqui Olha a Rafa Morena Tô sentindo saudade Matar a saudade no caso, dá pra ver E agora a Rafa Loura de novo Gente, então é isso Ele já não gostou muito, muito, muito Mas óbvio, o povo fica falando, faz só porque ele gosta Não, gente, eu gosto Esse cabelo Eu tô tentando convencer Minha cabeleira Cabeleleira Faz muito tempo Ela tava com... Tipo, ela sabe muito, né Então eu confio nela Então ela tá meio receosa Porque eu já pintei muito Meu cabelo, né Ela falou, você quer que seu cabelo caia? Então eu esperei bastante tempo Meu cabelo tava inteiro preto dentro Inteirinho Então eu acho que foi até por isso que ficou melhor Tipo, chegou na cor que a gente queria, sabe Porque ele tava, tipo, limpo de novo, entendeu Sem nada Então, enfim Eu amei Tô apaixonada Teve gente que falou um monte que não mudou Gente, pra mim mudou muito É... Eu até postei uma foto Tipo assim, mano Tô muito diferente Enfim, eu tava loira já Mas não tanto Quanto agora Agora eu tô, tipo, real loiraça Né Enfim, eu amei demais Demais mesmo É... Você sabe que a Rafaela Ela é meio maluca, né Então, assim Fiquem ligados Porque faz muito tempo Que vocês estão me pedindo morena Então a qualquer hora Qualquer minuto Qualquer segundo Eu posso brotar Sem avisar ninguém Que tô morena de novo Imagina isso Oh my god Gente, sem brincadeira Eu sou meio louca Vocês sabem disso Que eu sou meio louca, né Eu mexo no cabelo Estou com vontade de mexer de novo Mas agora eu gostei Provavelmente eu vou passar O final do ano assim Mas Ano que vem Promete Ano que vem Promete Garanto Só aguardem E se Deus quiser Tá bom Deixa muito like Se inscreve no canal Gente, eu vou comentar aqui com vocês Eu juro Ele tava com uma ideia Ele ainda está de pé Pra gente ficar Tipo assim Meio que morando junto Um tempo Ali no apartamento Dos pais dele, né O meu pai também Baçano Enfim Então Deixa muito like Torçam muito Pra gente conseguir fazer isso Porque vai ser muito top Daí os vídeos que a gente vai gravar Então acompanhem tudo Então já vão deixando muito like Pra gente conseguir Tá bom Então é isso Beijos Amo vocês Sêvra voce Vê o meu pai Vê o meu pai Vê o meu pai Vê o meu pai Settled down In the place of dreams Float away In the scenery Take a five pack Of what you need Let's explore The world we see All the dangers Have been made